Corrindo também. Ai! Salve! Cara, não é feliz não. Todo mundo. Um, dois, três e... Salve! Vai ganhar uma abertura a mais? Eu tenho que dividir a tela, tá ligado? Vamos lá. Vamos aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Senhoras e senhores... O que você comeu, mano? Nossa... Tá com bapho, miado? Eu só tenho o peitinho. Ah, peitou. Ah, que nojo. Ai, velho, hoje tá trampo, hein? Nossa, c******, mano. O linguiça calabrisa maldita. Desafio novo em homenagem. Já viu aqueles repórter de campo? Caco Barcelos. Isso, esse é meu garoto. Ele mesmo? Ele aqui fica aqui. Não, o Caco Barcelos é do professor repórter. Também, pode ser. E ele meteu ele mesmo. É o cara que olha lá. É o cara que olha lá. É o cara que vai começar do Bombril, né? É o Regis. Vamos aqui. Do quê? Eu quero subir. Vai! Ó, o Black P12... Vem aqui no meio que você tá sem microfone. Ah, tá. Tá tudo errado esse início de vídeo, f***. O desafio aqui é a homenagem àquele repórter que ele fica atrás do gol? Ah, então que no segundo tempo, cruzamento da área... Aí o jogador é. E todo mundo só vê a hora que ele acerta. Sim. Então a gente criou. Caralho, parece um canal. Obrigado, vamo aí. Eu amo esse canal, mano. Vamo aí, gente. Quem me jogou matuba, essa matuba não me pegou. Então em homenagem a esses repórteres, criamos o desafio do profeta. Vamo tirar o time e eu já explico como é que é. Você vai catar no gol. Ah, jura, hein? Dedos iguais. Dedos iguais agora você aprendeu? 2 a 1? 2 a 1. 2 a 1 pra quem? Calma. 2 a 1 pra quem? Ela falou que dedos iguais é 2 a 1. Nem teve graça. Dedos iguais. Dedos iguais. Opa! Eu e o Igão, eu posso se juntar os dois... Não dá meio. É, os dois joelhos ruins da direita, né? Aqui é só um joelho só. Então é dois canhotos de merda. Então o que acontece? Mas pensando bem... Já troca, vem pra cá. Vamos pensar, vamos pensar. Eu vou dar a dica porque eu sou um dos anfitriões desse canal. Como eu posso fazer pontos só adivinhando onde vocês vão chutar, eu posso sacanear vocês. Eu posso chutar pra fora. Vocês acharam que vão fazer um gol. Calma, calma. Ah, então é tudo estratégia. Calma, tem que explicar. O que acontece? O desafio do profeta, a gente, eu e o Igão, vai ter que adivinhar, aonde eles vão chutar a bola. E só vai valer ponto, adivinhando exatamente onde eles vão mandar. Caralho, mas tipo assim, canto inferior? Sim. Do lado esquerdo? Ah, vai chutar pra fora, no canto direito. Pontua também. Ah, o Igor, a gente vai defender. Pontua também. Mas assim, você só faz o gol. Ah, é ponto nosso? Não, você tem que dizer aonde. É? Não tem um bagulho tipo de se acertou, vale dois. Aí você tem que falar no meio, você tem que falar no ângulo. Pensei que você ia falar assim, ó. Pensei que... Pra fora, o Igor vai defender. Só pontua profecia. Se eu errar aonde você vai chutar, não pontua. Porque tem que ser a profecia. Que é item de inglês. Quando você for chutar, eu falo assim, o Igor vai pegar. Tem que ser o canto certo também? Não, acho que não. Defesa é defesa. Da defesa... Vamos só na defesa. Da defesa é defesa. Os caras querem que eu seja mãe de nota, tá ligado? Defesa é defesa. E pra não ficar tão fácil, pra não ser só a defesa, o Igor pega demais. Então na defesa, pra dificultar um pouco, tem que dizer se vai encaixar ou espalmar. Não precisa dizer o canto também. O Igor vai defender no canto. Encaixar ou espalmar? Espalmar ou encaixou. Essa é a linha do chute aqui. Três bolas pra cada um do time. Duas rodadinhas. Desafio do Profeta. Vocês vão entender melhor. A explicação é difícil, mas conforme for rolar, você vai entendendo. Então já deixa o like. Se inscreva aqui no canal Reversão. E dance um brega funk com esta dupla irreverente. Toma, toma, pira. Toma, toma, gaza. Caça, caça, caça. Caralho, começa. Para. Impar. Eu quero que você limpa. Ganhamos. Você falou par? Vocês querem profetizar ou chutar? Profetizar. Profetizar. Então vai lá profetizar. Ali tem a câmera da profecia. Qual é essa? Vira a telinha? É o mais provável. É o mais fácil. Qual que é a sua? Só espalmar. É, vamos mais espalmar. Vamos lá. Três bolas pra mim. A gente vai chutar no canto esquerdo do goleiro. O que que eu faço? O canto esquerdo do goleiro? Não, eu acho que vai ser uma meia altura. Meia altura? A gente não... Presta atenção na hora de falar. Canto esquerdo, canto direito vai ser de acordo com o goleiro, tá? Eu peguei assim, eu falei assim. A gente falou do goleiro. Isso, do goleiro. Foca sempre no canto esquerdo, direto do goleiro. Não no nosso. É, é, é. Então eu vou. Não, no Júlio. Júlio é mazulado. Júlio é mazulado. Que cara chato da ****, mano. O canto esquerdo dele é minha chapada da direita. Você tá ignorando mais, parceiro? O cara do áudio tá ignorando mais. Ó, quando vocês autorizaram, vô? Pode ir. Já falei faz tempo. Pode ir, já profetizamos faz tempo. Por favor. Poxa, chutou no meio, cachorro. Errou. O que que você vai falar? O que você vai falar? Falei canto esquerdo do goleiro, médio a linha e espalmar. Tá. Vou sentir, não posso falar o segundo aqui? Ó, vamos falar com a mão na boca pra eles não olharem pra gente. Então vamos, tipo, que ele vai chutar. Vou bater... Mano, eu tô numa certa dúvida aqui, mano. Ele vai acertar o gol. A esquerda ali. Inclusive, viu como foi fugir ele primeiro? Foi fraco porque ele machucou o tornozelo. Mano, vai você. Eu acho que vai ser o aberto. O aberto e o Igor vai espalmar. Ó, ele estampou na boca. Os caras é jogador mesmo. Os caras tão aqui, ó. Acho que ele... Acho que ele... De novo, mano. Vamos nesse lado esquerdo. Mesma profecia do primeiro, hein? Lado esquerdo, médio ali e o Igor espalma. Ué, é divertido, né? Aham. Eu tô gostando. Vai. Tá feliz demais. Liberado? É TPM, meu parceiro. Ele era, nega. Passou, viado. Foi tudo isso, só que espalmada. Ah, vocês falaram espalmada? É. Erramos de novo. Vocês acertaram o canto de tudo? Acertamos o que? Ainda bem que a gente fez essa regra. Última bola minha. Vamo... Ele pega pra c**** também? É que o meu medo deu forinho aqui. Você tá caindo. Ele só... Vai vamo de forinho, vai. Vamo de forinho, mano. Vou fazer voo. Pra fora, pra fora. Pode ir, aí. Ah, mano. Erramos, erramos. Pra fora, ele pegou pra fora. Vocês voltaram pra fora? Ufa. Agora muda? É, agora vem um de vocês. E a gente vai pra lá profetizar. A gente vai meter lá no V. Isso, ele vai dar aquela que ele abriu do cu. Isso aqui. É muito decepciono. Isso. É problema de eles acertarem, tá ligado? Mas qual a altura? No ângulo. Ele vai dar no ângulo. Eu acho que a gente fazer gol aqui. É alto? Então, mas... Ele vai dar no ângulo. Vai dar no ângulo. Vai ser gol. Vai ser gol. Vai ser gol. Vai ser gol. Pode ir, fica à vontade. Já profetizei. Acertou. Vou até fazer igual ao repórter, ó. Fute black. Na bola. Tá só enganando. Bateu. De chapa. Canto esquerdo. Erramos, erramos, erramos. Erramos, erramos. Qual que era? Aí deu a chapada. Aberta? É. A gente sabia já. Acho que eles vão dar a cruzada. Não vai dar a aberta, não. Vai dar a chapada. E agora? Mano... Pra fora, no canto direito do... Pra fora, no canto direito do... É? Tá vendo? Pode ir, pode ir. Ó, olhou. Acertamos! Vamo! Não é impossível, não. Vai, ô burro! Não é impossível. Pra fora, no canto direito do... 1x0! 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 Eu achei que ia ser perfeita. Essa chapadinha dele só funciona desse lado, cara. Quando ele trocou, já era. Vai, vai, vai. Vai dar um pancadão e o Igor vai se tomar. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Ó lá, 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 lá. Tá bom, acertaram. 1x0! 1x0! Ai! Ah, não dá pra estar chapado. Vou perder o joelho. Puta, meu pai. Me dá uma canelada esse bagulho, viado. Doeu, hein, mano? Eu não sabia, cara. A lapela do Igão rodou que bateu nele mesmo. Vamo trocar os batedores, hein? Por quê? Já. O Igão já sentiu? É, o... O Igão tem problema no joelho. O Igor é muito bom, viado. Não, não, lesionou, tudo bem. O Igor é muito bom. O Igão vai ficar chutando só de biquinho, pra não machucar, ele vai defender todas. Tá, então esse ponto valeu pra nós. Valeu. Ah, Cis, acertou? Por que a gente acertou? Falou o quê? Pra fora. Não, mas qual lugar? Eu sou honesta. Falei nada. É zoeira, tô zoando, tô zoando. Vai, Iker. Mano, o Igor vai defendê-lo, né? Eu tô imaginando uma meio... Na moralzinha. Tá. Ele pega, né? Meiozinho, meiozinho. O que a gente fala? Eu tô imaginando, mas... A gente fala, eu tô imaginando, mas eu ainda não lembro. Então vai. Pode ir. O Igor vai espalmar. Falei! E aí? Errou. Porra, o... Essa bola é bonita, né? Eu pensei em falar isso, mas só que eu ia falar que o Igor defendia. Mas é... Golaço, hein? Tem que ser salário. Meioca. Os caras não acreditam no meu potencial. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai chutar no mesmo canto. Você tá na bunda? Não, agora sim. Tanto esquerdo do Igor. Sim. Só que o Igor defende. E ele vai chutar à meia altura. Tá. Ai! O que você tinha falado? Ah, que eu ia chutar no mesmo lugar e o Igor é pinto. Todos vocês também é... Ah, Igor, Igor. Confia em mim, eu sou os otários. Mas é legal, assim... Não é dado. Já fez aí, professora? Com bolinha pingando. Ah, você não é demorando muito, Porsche? É. Vamos, meus profetas. Ah, quem vai chutar? Eu, eu, eu. Fica de costas, fica de costas. Vai. Fica de costas que nós botas... Pronto, pode ir, pode ir. Você não acha, não? Vai ali. Aí ele vai defender a gol. Momento de tensão. Boa. Canto esquerdo do Igor. Igor defende. E tá golaço da poxa! Erramo, erramo. Golaço! Ó, é maior triste gol do valer ponto. Olha esse golaço, vontade de comemorar. Mas é um jogo de estratégia, entendeu? Vocês tão fazendo um golaço? Sacanagem, né? Estrategia. Ela vai bater pra fora na esquerda de Igor Rizem, também acho. Pra fora. Ela vai dar aquele mesmo chute que ela... Posso ir? Só que ela vai errar. Cetinha. Ó, ó, ó lá. Errou. Ai, errei. A gente falou que ia chutar lá, mas ia ir pra fora. Pra fora. É, porque é estratégia. Pai, é estratégia de jogo. Eles não iam falar... Ficou pistola. O cara tá louco na cabeça. O cara tá louco. A estratégia aqui, o futebol aí. A voz até engrossou. Olha a estratégia aqui, o futebol aí. Eu também tenho uma voz aqui de bengala, do nada, tá ligado? De graça. Vou virar de costas. Isso. Eu ia falar a mesma coisa. Vai, faz o gosto. Tem que falar? Não, não, não. Pode ir, Letícia. Vai encaixar, caralho. Letícia, vai pra bola. Igor, espalma. Agora que ela fez o que vocês falaram no rosto. Agora ela fez o que vocês falaram no rosto. É. Foi igual... Não, no outro a gente falou. Ah, Letícia vai chutar igual a maratona, só que vai errar. Você fez agora isso. Igual a maratona. Mas é que eu sei o que vocês pensam. É profecia da profecia. É isso aí. E agora é 1 a 0 pra vocês. Segunda rodada, 1 a 0. É o... Quem é que chuta aí? Só o Júlio. Sou eu. É só você. O Igão... Arregou. Não, aposentou. Por hoje. Mano, eu acho que ele vai chutar. E o Igão vai espalmar. O direito do Igão... Rasteiro, rasteiro. Pode ir. O que vocês falaram? Canto rasteiro. Tá bom, tá bom. Ele vai chutar. Alô, Edmilson. Pra fora. Não sei. Vou dar um tijolo aqui. É. Pode ir. Sim, sou filha da... Desgraçado. Ué, que ruim de bola. Na moral, muito ruim. Não, eu falei que não encaixava. Ah, queria achar pra fora, vai tirando o goleiro pelo menos. Mano, isso aqui é tudo tática. Agora a última pra matar. Ele vai abrir um fudido primeiro. Eu também acho. Mas a questão é fora ou só defesa? Tá, mas eles vão baixar. Você vai abrir. Então vamos de gol. Pai, gol. Eles estão na primeira vez. Show de bola. Liberado? Toma lá, otário. Ai, caramba! Ai, mano, pega! Eu coloquei que você ia fazer gol, viado. Sério? Ufa! Ufa! Mas o gol. E a gente jurou. Eu bati pra fazer gol. Então... O Igor falou, ah, ali não vamos esperar uma chapada ali de novo. Cara, com o Glauco devia ser uma maravilha isso aqui, né? Não, olha aí. A gente vai juntar todas. Acabou. Pra fora. E eu, seu c**** que eu tenho. Mal sabe ele que é verdade. O Igor vai encaixar. Sério? Pode ir, pode ir. Você tá ouvindo esse am*****? Acho que que pose é essa. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha. Ah, filha da c****. Eu falei que o Igor vai encaixar. Vai dar a chapadinha dele e vai ser gol. Enche o pé. Canto... Canto esquerdo do Igor ali. Rasteiro. Antes de tudo, você que tá assistindo esse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva aqui no Reversão. A gente vai chegar a 2 milhões aqui agora. Falta bastante, mas com a sua ajuda, temos fé na descrição. Tem todas as nossas redes sociais. Arroba ligão, arroba cocila, arroba canal reversão. Tem um tapa aqui na arte e subiu. Excludiu lá atrás. Olha aí, coisa boa para o editor. Agora vamos profetizar. E você quer saber como fiquei gordo assim? Arrasta pra cima. Vai! Eu adoro as piadas do arrasta pra cima. Pode ir, pode ir. Eramo. Eramo? Eramo. Ela falou que você ia fazer golfe. Confirma em você, cara. Mas lá? Ah, não te interessa? Ô, 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 ô. Vamos lá. Não cheguei. Eles sabem que eu bato bem. Mas tem isso. Pode ir. Fute Black, na bola. Eis que... Igor respalma. Eeeeeee! Dois! Boa, Igor! Não respalmava. E ainda fizemos uma profecia falada. Droga! Eles acertaram. Ah, cara, achamos o talento do Igão. Profetizar. Ele largou chutar bola. Agora é só profetizar. Esse é o quadro do Igão. Ah, vamos... A gente não sabia disso. A gente tava... Eu? Quem? Por quê? Eu falei que ia te dar um pau? Oxi! Espalma, espalma. Do nada. Desavença, cara. Arrasta pra cima, pá. Descobrir como fazer desavença e tretar no rolê. Se você quer saber como... Pode ir? Pode, minha vida. Então chupa, seus otários. O que vocês falaram? Ah, aquilo. Ah, aquilo. Erramos. Não te interessa, não é assim que você responde a gente? Ah, na bola, na bola, na bola. Seu grosso. Só sair de Londrina aqui. Espalma todas. Espalma todas. Espalma. Espalma. Pode ir? Aham. O Igor, 17 centenas de danagem também, meu parceiro. O homem virou o pé. Virou o pé na hora do chute. Queria espalmar. Era pra espalmar uma bola dessa, né? O homem virou o pé na hora do chute. Porra, eu fui aqui ó. É, mas... Foi fraquíssima. Ah, malandro. Porque eu confio o seu potencial, homem. Vocês falaram o quê? Que ele ia defender? É. Esse maluco é um otário. A gente não tem que espalmar todos. Vamos espalmar todos. A gente não tem nada a perder. O que que a gente tem a perder? Fala no meu ouvidinho. Você acha que ele vai se arrumar? Siga o canal Mas se eles profetizar Link na descrição Posso ir? Pode ir, né? Ah, é um retardado Fez zero nenhum Chutei tudo errado O que vocês falaram agora? Ah, quis palmar Ah, só pra concretizar agora Que a gente é Profetas Natos Deixa eu ver As duas profecias Foi defesa, né? Vai encaixar Pode ir, Letícia Letícia vai na bola Igor Resende preparado Ah, cara que chutasse Agora você pega, né? Desaça também Ah, que defesa, mano Vai dar uma bomba Vai dar uma bomba Mas agora eu vou lá Só vou lá Bota o cabelo Vou lá de novo Mano, não ganha Não deu certo Pelo menos que eu vou lá Ah, tá Vai, Letícia Pode ir, pode ir Confere o seu gol, hein, mano Lá, mais gol Ah, eu vou tentar pra mais Porque se eu der Minha boca ele pega Minha ele pega Já ganhamos Agora, filho? Dá uma pancada, Letícia Vem comigo Agora vamos homenagear Pode ir Peraí Arrasa Vamos homenagear Meu parceiro Igão Já que ele não pode chutar Vou dar o chute Que é a especialidade dele Olha Vai lá, vai lá Ficou aí Ficou aí Tem certeza de onde ela vai chutar Não é pra fazer ponto Ah, é pra fazer ponto Ah, é pra fazer ponto Ah, fila da... Desgraçada Eu falei que o meu homenage é o Igor Eu falei que o meu homenage é o Igor Falei, vou fazer o meu homenage pro Igor Que ele não pode chutar Quebrou o pé ainda Ai, minha unha Yes Unbelievable Ai, beleza Mas, gente, é muito bom Na moral Rapaziada, quer aprender a ser bom assim? Arrasa pra cima Rapaziada, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreva aqui no canal Certo? Se inscreva lá no canal Fute Black Migrou pra aquela Ai, gente Se inscreva também no canal Brasil Kickers As redes sociais de todo mundo estão na descrição Arroba Igor Resende 12 Arroba, então Arroba, cocielo Arroba, ler esteves 8 Arroba, Fute Blacks Você esqueceu do meu site? Arroba, panturrilha fera Que que é isso? Ponto com Isso É isso aí, rapaziada Siga o canal Reversão no Instagram também Valeu, fellas E se você quer descobrir Como ser lindo igual a mim Faz assim, ó Arrasta pra cima Arrasta pra cima Música Tchau, tchau.